Fala pessoal, tudo bem aqui o Edu e antes de assistir o vídeo já deixa aquele like e se você não é inscrito no canal se inscreve. Se você joga GTA online e gosta de fazer coisas ilegais no game para conseguir dinheiro ou qualquer outro glitch, se prepare, pois a Rockstar não dorme em serviço e está se preparando para punir a todos esses infratores. Em um anúncio oficial na página da Rockstar, a empresa diz que removeu todo o dinheiro obtido ilegalmente no game e ainda comenta sobre banir tais jogadores. Para manter o ambiente do jogo equilibrado, nós removemos o dinheiro ganho de forma ilegal das contas dos jogadores. Se você recebeu um alerta dizendo que o montante existente na sua conta foi ajustado, é porque você tinha algo ilegal nela, escreveu a produtora na mensagem. Ela ainda diz que as contas zupadas e que fizeram glitch podem não ter mais chances e serem banidos. As suspensões em GTA online acontecem por vários fatores, incluindo modificar o game, explorar ou abusar de suas mecânicas, manipular dados ou códigos do jogo ou interferir na experiência de outros jogadores. Nesses casos, elas podem ser temporárias ou permanentes, dependendo da infração. Se você receber uma suspensão temporária em GTA online, a próxima vai resultar em banimento permanente. Além disso, seus personagens de GTA online vão ser apagados e você vai perder todo o seu progresso e itens no inventário e não será possível apelar caso isso aconteça. Finalizou a produtora. É isso aí pessoal, é bom vocês ficarem de olho aberto e evitar tentar fazerem tais glitches e muito menos postar esses glitches na internet, pois a sua conta vai ficar exposta. É isso aí pessoal, obrigado por assistir mais esse vídeo, um abraço a todos e fui!